Boa tarde pessoal, vou mostrar pra vocês que concluí finalmente em três etapas, em três filmagens, a reforma, a restauração do torno invicta. Vou mostrar pra vocês, pegar a câmera e mostrar, tá todo pintado já, só falta fazer a montagem final amanhã. Eu não vou fazer hoje por conta de, a tinta apesar de já estar podendo tocar, não está podendo ainda fazer pressão sobre ele. Esse torno é muito pesado, eu vou ter que mexer com ele de um lado pro outro, ele já estava aqui no meio e eu passei ele pra cá. Então amanhã eu tenho que terminar a limpeza dele, de alguma coisinha, do trilho aqui e fazer a montagem dele. Então gente, é isso, consegui mais uma, perseverei essa semana toda, durante todos os dias da semana, acordei cedinho pra trabalhar na reforma desse torno. Comecei a pintar esse torno ontem, sexta-feira e concluí hoje. Primeiro eu apliquei toda uma tinta nele, né, tinta própria pra ferrugem, importada pela coral, ramerite. Depois, primeiro não, né, primeiro eu removi tudo com o removedor de tinta. Depois, isso eu já mostrei, depois passei a tinta base e por último passei a tinta martelada com a pistola de pintura aplicada, que é o resultado final de como vai ficar a superfície desse torno que eu vou mostrar pra vocês agora. Então gente, ó, está totalmente pintado, tá? Com essa tinta aqui, tal do martelado, azul real é azul, aí, ó, as peças também já estão separadas, pintei de preto de novo as peças que precisaram, essas são as bases das boitas, tudo aqui, tudo certinho. Lógico que a gente isola a parte que não pode ver a pintura, né, tudo pintado, ó, a manopla, essa aqui é a placa, tem outra placa lá de castanho, mas essa aí, ó, os parafusos, as coisas que tem, né, e esse é o efeito, gente, aí, ó, ok? Então, ó, essa é a cor que vai ficar o torno, mas com algumas partes pretas, né, pintado de preto, com a tinta especial que também é resistente a toque, lá estão os controles elétricos deles, estão guardados dentro daquela sacola, mas com o cabo ali, mano, que está ligado lá. A parede aqui, falta concluir, né, um pouquinho mais de vara de câmbio ali pra botar tudo dentro, passar aqui por cima e descer aqui, o quadro vai ficar nessa parede aqui, que é o lugar mais alto, que é onde vai ficar o torno, vai ficar aí mais ou menos onde ele está mesmo, só que mais lá na parede. Valeu, gente? Então esse é o material todo que eu usei, está em cima do plástico, da máquina, os removedores de tinta, a tinta base e a tinta final. Tem mais cabo aqui comprado, que eu comprei hoje, mais algumas conexões para terminar, então, essa fiação e trazer pro lado de cá, que o quadro elétrico vai ficar aqui. Tem mais canos ali também, daqueles canos pretos, que são os condutores, e vai dar tudo certo, valeu, gente? Então tá aí, ó, torno, terminei o serviço, tá tudo jóia, só montar e usar, valeu? Bom sábado pra todos, bom resto de sábado, né, hoje é de 17 de setembro, e um bom domingo pra todos amanhã, valeu? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.